Foi apresentada nos campi 1 e 2 da Universidade Fevale a campanha do vestibular de verão 2013. Os funcionários da instituição ficaram atentos às novidades. Neste ano, são oferecidas 3.370 vagas em 52 cursos diferentes. O que a gente tem, além de 5 licenciaturas, 27 bacharelados, são 20 opções de cursos de graduação tecnológica, ou seja, os cursos de curta duração, eles estão tendo uma relativa, uma boa aceitação no mercado, porque realmente promove que quem está interessado ingresse mais cedo no mercado de trabalho, que a pessoa possa se especializar na sua área, no curso que deseja fazer. Então, para nós, nós temos ainda mais dois novos cursos, que é Design Gráfico e Gestão de Sistemas para a Internet. Nós temos a convicção e a certeza que a dedicação de todos, o comprometimento de todos, vão fazer desse vestibular mais um sucesso na instituição. Nós temos acumulado sucesso, os números de inscritos cada vez maiores, os números de matrículas também do vestibular cada vez maiores. E eu tenho certeza que o que foi apresentado aqui hoje, como apoio, mas o trabalho de cada um, daqueles que estão relacionados à Universidade Fevale, vai fazer desse vestibular mais um grande sucesso. Em uma versão mais colorida, a campanha do vestibular de verão da Fevale já é conhecida da comunidade. A campanha é a mesma do inverno, porém com uma cor um pouco mais verão e uma estratégia de mídia bem forte, então, para atingir aí o nosso público. A gente vai estar com projetos especiais de mídia externa e cobrindo algumas estações de Transurban, inclusive as duas estações de Novo Hamburgo. Do que você é feito? Para um químico, você é feito de carbono. Para um físico, de massa e energia. Para a Universidade Fevale, você é feito de escolhas. São elas que fazem você... Ser você. Os candidatos podem se inscrever até o dia 21 de novembro pelo site www.fevale.br.ingresso nos Camp 1 e 2 da Universidade ou ainda nos shoppings de Novo Hamburgo e São Leopoldo.